Vamos simular aqui na bancada, você tem o rolete da empacotadora, nós estamos simulando aqui na bancada, e o sensor de marca. Primeira coisa importante, o sensor para o rolete, ele tem que ficar em torno de 8 milímetros de distância. E outra coisa importante, o feixe, repara o feixe de luz, ele tem que ficar centralizado no rolete, então o que nós vamos fazer? O sensor precisa ser aferido, o sensor, está vendo que ele tem uma posição S? S é uma posição tipo de save, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e nós vamos mudar ele para TM. O que nós estamos falando para o sensor? Para ele reconhecer o touch mark, então ele reconheceu já a marca preta, eu estou com a marca preta em cima dele. O que eu vou fazer? Vou voltar para o S, como se eu salvasse, salvou o mark. Eu tenho que falar para o sensor, o background, o que ele chama de background, é a parte sem ser a marca. A embalagem pode ser transparente, pode ser branca, pode ser lilás, aí é o outro lado da marca. O que eu vou ter que fazer? Ele tem aqui uma posição chamada touching background, então eu vou virar o patê B, touching background, ele já piscou, ele já reconheceu o background, eu volto ele para S. Então, está configurado o sensor de marca. Tem uma forma mais automática ainda, que talvez não seja o caso, mas é bom só para título de conhecimento. Existe um TD, que é um touch dynamic. O que ele vai fazer? Se você colocar ele em TD e você fazer com que a foto célula corra no sensor, ele já automaticamente reconhece o que é marca e o que é background, numa operação só. Você põe ele para TD, liga a máquina, a máquina vai ficar transportando a embalagem, vai ficar piscando, acendendo, piscando, acendendo, ele já reconhece as duas coisas numa operação só e você muda ele para save. Simples assim. Falou? Obrigado. 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 Obrigado.